Boa tarde, estou aqui no bairro Carcelo, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos, interessante suíte Temos aqui a entrada, aqui bem ao lado nós já temos aqui a cozinha com armários na parte inferior e superior Uma cozinha grande, uma cozinha muito boa Ao lado a área de serviço, um pouquinho aqui da vista Vou mostrar para vocês mais um pouco da cozinha Uma cozinha grande Aqui a sala Nós temos aqui uma varanda também, uma varanda excelente, uma varanda muito boa Vou mostrar para vocês um pouco da vista Aqui mais um pouco da sala Aqui nós temos o corredor, piso laminado A nossa direita nós temos o primeiro quarto, teto rebaixado também Excelente acabamento, armários planejados Aqui em frente nós temos o segundo quarto, também com armários, aqui eu vou dar para o planejado Ao lado aqui nós temos o banheiro social, possui aqui um espelho, temos armário e box de vidro E aqui nós temos a suíte, daqui um pouquinho da vista da suíte Aqui também os armários da suíte No banheiro possui também aqui um espelho, armário e também box de vidro E é isso, se vocês gostaram deste apartamento no bairro Castelo Venha acessar o nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se avisa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí